Deixa eu abrir o youtube agora Tem uma granada, senão eu tinha matado ele Travou meu jogo Beleza Vou fechar lá Deixa eu mandar o meu canal pro Maiko Acho que ele ia estar morto Alguém cuida o Maiko Você morreu não, a mamãe tinha falado Tá abrindo de novo Morreu, Zero Morreu M24 na cabeça Deixa eu mandar minha live pro Zero agora Que merda Se encheria a live Cara, a safe ta vindo já? Pô, a safe ta vindo velho, tem que vazar Eu não gosto de abrir live Não sei o que, não sei o que Me fodeu Ah, cara chama Caiu Caiu Tá loucante de novo Tá loucante de novo Caralho Eu acho tudo Menos o que eu preciso Caralho Caralho Eu tô aqui perto Você escutou a grossa também? Escutei Também escutei Só que eu não escutei Só que eu não escutei muito pertinho igual você não Tinha que achar alguém pra matar com a M16 É isso Eu tô falando pra você que é difícil Você tem que achar a arma Você tem que ter o cara tipo Eu não tinha como trocar no começo Eu não tinha como trocar no começo Parece que o cara tá muito arte É, eu vou falar pra você que não é fácil Botei transmissão no youtube Caralho Eu tô até agora procurando Você não matou ainda também não né M16 Não Eu nem achei a arma ainda Nossa eu achei ela umas duas Caçando alguém pra matar com ela Daqui a pouco eu vou morrer e não vou matar ninguém Já matou um pelo menos É mas não com ela né velho Eu tô falando é difícil matar com ela E depois que você mata você ainda tem que chegar ainda no top E aí top 5 é foda E aí top 5 geralmente é a penúltima safe já Eu também Fiz isso não vou achar essa merda não Tô que matar com a 12 mesmo Pode ser a oportunidade Aí porra É só chorar tá vendo O jogo fala assim Nossa tá chorando muito Toma O jogo fala assim O jogo fala assim Beleza que eu não acho esses caras que ta atirando velho Tô ouvindo os caras atirando aqui em baixo Também tão, mas cadê que eu acho os caras? Daqui a pouco o Maga vai me matar só pelas dicas que eu to dando Matei um, quero 16 Nossa fila da mãe silenciado ainda Tá silenciado Maga? Tô Ah Maikin, você ta perto de mim sua fila da mãe, você ta nas casas Certeza que ele ta nessas casas aqui Não é certeza Tô vendo, tô vendo Arrombado Não vou te matar não pode ficar de boa Eu vou te matar não, não sei mesmo Tá ali embaixo ali Eu to aqui esperando os caras Ver se eu vejo alguém pra eu conseguir matar com ela Na hora que eu escutei eu tiro silenciado, eu já sabia que você tava bem por ali Nossa, to vendo Ah fila da mãe Ah velho, perdi de matar o cara Eu achei o outro Maga que ele ta na Ele ta nessas outras casas do outro lado da rua aqui em baixo perto de mim Você não ta vindo aqui me matar não né fila da mãe Não Se eu não me matou eu não vou te matar Achei o cara aqui velho Vem sobe filho Pior que ele não ta safe, vai só na proxima que ele vai sair Tomei de tomar a costa mano Tô bem paradinho aqui, quietinho aqui, já vi minha parte Na top 5 né Isso Tô vendo Ta indo ai amor ai Ta nas pedras Nas pedras porra Tô vendo um na ponte né, você ta atirando na ponte Não Tem um nas pedras ali em baixo É nas casas que você falou depois da rua ali Então ali eu sei que tem um, tem um na ponte também agora Tem um na ponte, você deve ta vendo o da ponte Mike, eu vi um na ponte Na ponte eu não vi ninguém não Ele ta lá pô Uai mano, você vai ter que sair dessas casas bicho Tô safe Tô na beira velho Mano eu vou morrer costa Porque esse cara não quer sair das casas velho Ele matou em cima das pedras lá Então eu atirei nele, ele correu pras casas E eu vi um na direita ai, na ponte ai Cuidado velho, esse cara da ponte vai enxar pra você ai No tô na peixão Eu tô no, não é? Eu tô na peixão Ele vai ter tudo Ele vai ter tudo E será bem bacia. Opa! Fiz a missão. Tô vazando, Michael. Oh, Michael. Essa ali tá um de capa 3. Vou pegar. Cê é louco, Fiz. Claro que cê tem que pegar. Olha a safe, véi. Trollando pra caralho. Nossa, fodeu muito, véi. Você vai ter que correr mais que eu? Eu tô perto de você ainda, filho. Não sei se você não atirar em mim. Tô subindo aqui pela esquerda. Pela esquerda? Tô pela direita ainda. Tô vendo você. Vou dar um tiro. Bateu um tiro aí? Não. Tem um cara em cima de você, então. Pela esquerda também. Cê tá indo pro lado do cara, eu acho, Michael. Cê tá chegando uma pedrona grandona agora? Uma pedra de... Então não é você não. Tem um cara mais pra cima de você. Tô indo aí, véi. Ah, morri. Era o de grossa, véi. Parado atrás da pedra. Tem um cara mais pra cima, velho. Aí, ó. Tô vendo, ele te viu. Quem ele viu? O de grossa. O de grossa, eu acho. Não, tem um cara em cima dele. É, então foi esse daí que ele viu. Que merda, véi. É, o cara tá atirando nele agora. Ele tirou um de grossa. Aí. É difícil, véi, fazer isso aqui, mano. Dá pra apanhar pra fazer. Matei dois. Três. Eu morri pro cara atrás da pedra, tá ligado? É. Ô, o Zero deu problema no PCD ainda? Tá com problema? Pra mim tá parecendo que ele tá abrindo toda hora aqui também. É. Deu. Tá crashando, viu? Vai que eu tô muito fudido, velho. Eu tô assistindo aquilo da MK aqui. Deixa eu ver lá que você tá. Eu não vou. O cara tá muito, muito... Muito oposto de você. Ele tá lá em cima do morro lá, o cara que eu tô assistindo. Eu tô vi lá em cima. Se ele me ver, eu tô morto. Que tem um aqui embaixo. Tá descendo. Ou não. Não, tá lá em cima. Tem um cara aqui embaixo, véi. Onde tá que subir aqui por baixo? 11 vivos, era né? É uma live, hein, Mori? Mandei meu canal, pô. Um card? É. Você mandou só pra mim, Sal, Mori. Manda um, mandei pro Zero também. Mandou não, vamos ver. Deixa eu ver. Mandei o canal sim, velho Então manda pra ele aí, Marcos, por favor Cadê esse cara lá embaixo? Esse cara vai me foder Eu acho que o Mauri tá... Já viu Agora eu vi Mauri, atrás da casinha de você aí tem um cara É, tem um lá embaixo, gravado Olha lá Gravado, gravado ou não tá? Ele já vai matar um na granada agora, ó Nossa Vou rodar pra essa casinha Matou um na granada O Mauri O Mauri é o único que não liga pra porra de quest e ele vai completar a quest, velho É foda, né? Tá tomando a culpa Falta só mais dois, ó O cara tá aqui, Marcos Ah, velho O cara dentro do gás, mano O cara ficou dentro do gás, velho O cara ficou dentro do gás, velho Foda também, se foda Ah, velho Não acredito, velho Não, esse cara tava deitado, velho Acho que ele... Mano, não tem condições, velho Depois eu vou ver o replay, velho Não, velho Eu vou ter que abrir esse replay, velho Não, não tem condições, velho Onde que esse cara saiu, velho? Pensando ali a Death Cup? Eu pertei sem querer, velho Vamos logo, velho Vamos esperar o viado, velho Tá aí? Tá choradeira? Como que faz pra avançar mesmo? Jota, eu acho Jota, aparece a barra, e você vai... Vou lá Mano, por onde que esse cara veio, velho? E aí A TIA É Bora Bora Morita aí? Tô Vai, 3, 2, 1, vai Ah, beleza Não, 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 não fui ainda não Beleza Maiko O cara ficou na caixa da minha frente, velho E eu não vi, mano Ele ficou parado ali, velho Eu passei sem ver Beleza Da gol, da gol, da gol Tentando, peraí Ah Beleza, velho Mas para um segundo Vai, filho, aparece a tela logo Beleza Poda, gol? Dois, três e já Ah, eu demorei para Entrou, Zero Entrou Beleza, então tá bom Eu acho que eu tô transmitindo lá de novo, Maiko Eu acho que eu caí no... Em Sunrock, eu acho Barulho Sunrock Deixa eu mandar a stream pro Zero Sunrock Retomar, não... Vai do lado de Ratinca pro Alpha Ah, eu mandei mesmo só pro Maiko, que bosta Ah, ele me mandou mesmo Nossa, tá com um avião Avião, avião de sua meia cal Olha, tá ruim Deixa eu dar uma olhada aqui Não, 1080p, 60 de peça Preço Preço Preço, filamento Acho que ele tá com a live aberta Fala pra ele assistir a minha que a do Zero tá foda Tá louco, Zero O cara te vendeu a placa de vídeo bichada e ainda vai ficar tirando onda ainda, hein Vende funcionando Ó, aqui em casa nunca aconteceu isso não, pô De fechar jogo, de travar o PC, de bugar a hora 5 Sério mesmo? A gente se mora assim que tá verde Minha placa de vídeo é amarela Travou, a hora 5 Mas eu que não entendo é como que travou a hora 5 A hora 5 é RGB, mano Tipo, é É um sistema de RGB Travou seu jogo de novo, Zero? Não, o jogo tá rodando Vocês vão saber? Quem sabe? Ah, ou será que não? Você escapou de morrer muito antes lá, Mike Será que não? Fica com essa daí Vacilou Vacilou Ah, então tá bom Vacilou Então tá bom, pô Aproveitou a oportunidade? Então tá bom, pô Judeu, cara Beleza Não tromba mais comigo não, velho Caralho, agora o cara não consegue ilusar agora, Zero É, né, agora, né, fodeu Agora eu tô indo em ratinho, tô avisando, hein Eu ia morrer pra mim, então Tô indo em ratinho, já tô avisando Eu ia morrer pra mim, então Eu tô em ratinho, hein Eu não tô mentindo, Zero tá Eu tô em ratinho também Eu tô em ratinho Eu tô em ratinho Mamãe, todo mundo em ratinho Eu não tô mentindo não, porque agora eu fiquei estressado Judeu, acertei, tirou no cara Falei, não, vou parar de atirar, né Olha o paraquedinho, olha o paraquedinho, as roxas aqui, ó Ah, é verdade Vamos lá e colher Oh, Maurito E olha o paraquedinho Eu acho que tá tirando o aqui de vocês Eu acho que tá tirando o aqui de vocês Michael, Zero tá numa casa Michael, você bota a fé no segundo andar Parada Zero, não bota a fé que tá fazendo isso, velho Segundo andar da casa, daquela que tem três janelas lá Olha isso, velho Sério isso, Zero? Pelo amor de Deus, hein Fica na casa aí, seu vacilão Vai morrer agora Filha da mãe, me atira e fica parado dentro da casa, velho Não bota fé nisso, velho Sério mesmo, velho Não bota fé nisso, mano Amor, isso é tirado, tá ligado? Tô num bom irratinho Tinha se combinando, tinha nada certo Agora ele tá parado atrás de algum lugar Será? Ou será que não? Ou será que não? Que era esse fai cheio de Zero, Amor? Vai até que hora? Não, filha da mãe me atira e fica parado lá na casa Eu só vi a pontinha da arma lá Não falei, tô botando pé nisso, velho E ficou, e ficou, e ficou Ele só começou a andar na hora que eu falei Que ele tava lá parado pra ver se ele se tocava, né? Ah, é louco pra cortar o cabelinho do Amor, hein? Melhor Só pra lhe hurtar E ficou, e ficou, e ficou... E ficou, e ficou... Bora galera, não tem o dia todo não Os anos você já sabe Tá parado em algum lugar Deixa eu jogar a live Ah, isso aí é foda hein Não, nem abri a live de ninguém não Tá aberto, mas não tô olhando não, aí é sacanagem Mas é engraçado Falando em live, pra mim o Zero não tá retransmitindo mais não Fechou então Ah, deu sim pô Ah, então tá bugado Eu só vi que tá retransmitindo mais não tá não Vai lá Zero Eu já saio daqui Saiu Vamos lá Mauri, pula o murei pra mim Ah, você não tá levando pé que eu vou atirar em vocês né Pula o murei Mauri, precisa tomar na boca Vai igual você atirou e ficou parado dentro da casa? E atirou depois de novo? Não Não, atirei até os pés filha Caralho hein Falou que se tivesse matar, tinha matado E aí Essa é a moça E aí 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 Ah Uma coisa que eu tô achando difícil de achar é colete de capa velho Tô demorando uma vida para achar C*** Os caras já lutaram tudo Vamos lá. 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 Beleza. Todo lugar que eu vou já tá luteado. Tem uma granada. Vamos lá. Ou matar alguém ou você não acha lute velho. Tem algum... Minição com a minição com a minição com a Vector? Não. Só apertar P aí, para essas missão Vamos pegar o carro nessa safe, não foi o zero não, né? Tem um bug Não É isso que eu preciso, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso É o meu 10x, pô Olha o cara, velho É isso que eu preciso É, está que faz a ma dor Vamos lá. O cara tá ali me jogando granada até agora Tô vendo as granadas Então vocês tão longe de mim Me deu um spray maroto Quase me matou Caralho Eu quero te matar Eu quero te matar Isso ai quer matar o zero É a quinta granada que eu escuto Tem igual quest na granada não Tem mas Mas da granada não tem não Montado Ah MK 14 Cara o pior é que eu não achei nem arma pra fazer missão Eu não achei M16 Não achei UMP Eu achei no loot do cara que eu matei Tem que matar alguém velho Eu não achei nem ninguém Mas sabe o que é mais legal Michael Mas sabe o que é mais legal Michael? Eu tô atrás dele já Ele nem sabe do que eu tô Ele tá ali jogando granada Ah Eu vou achar um cara aqui mas Daqui a pouco o Michael me mata Não é você não Eu vou olhar pra ver se era Aqui E aí agora E aí agora... Maury, você tá jogando granada no cara na pedra? Não, é o cara da pedra que tá jogando granada em mim Sou eu, porra, sou filha da mãe Você tá atrás de uma pedra? Lógico, no gás ainda Não, então não é não Não tá no gás não Aff, velho, segurei pra não matar Beleza, velho, esse negócio tá dando certo, o negócio é atirar mesmo Morreu, Maury Ah, velho, o negócio é atirar mesmo, tem jeito Ah, esse, olha, esse cara aí foi o cara que tá me... Matei o cara Fiquei esperando, fiquei esperando, esperando pra ver se o cara saia, não saia nunca, velho Eu preciso ir embora Beleza Tá, car, tem uma car Eu vou deixar car pra trás, tá ligado? Porque eu preciso matar com a M16 Brincadeira, né? Pelo nada, o Zero tá aqui Ah, eu tirei em alguém Não era tu, né? Consegui matar ninguém com a M16 ainda, velho Tô louco Ah, balaço que eu tomei Tira o silenciado E aí que tá atirando Ele pegou o meu silenciador Eu tava com o silenciador Ah, sério, velho Tchau, sério Tchau Obrigado.